Esta jovem que aparece nas fotos destes perfis em sites de relacionamento é a Débora Souza. Mas nenhum destes perfis foi criado ou é administrado por ela. E apesar de serem antigos, alguns online há mais de um ano, só chegaram ao conhecimento da jovem recentemente. Dia 15 de janeiro veio bastante gente informando sobre o aplicativo, sobre ter um fake referente a minhas fotos. E então eu fui mais a fundo. Com a ajuda do meu advogado, ele falou, ele foi me orientando dessa maneira. Ele pediu primeiro para mim procurar uma polícia civil para estar abrindo o boletim. Logo após, pediu para mim estar indo na primeira delegacia, que seria a parte de virtuais. E em seguida a virtual mandou eu ir para a delegacia da mulher. Por sorte, eu conheço muita gente em Uberlândia. E para conhecer muita gente em Uberlândia, eles acabaram vendo que não era eu e começaram a me passar. Mas o caso aconteceu desde o dia 18 de julho de 2022. Imagine o susto ao saber que a pessoa por trás deste crime cometia algo ainda mais grave. Divulgava fotos que roubava das redes sociais dela em situações normais do dia a dia e também fotos íntimas. Ele mandava fotos íntimas de minhas quando eu tinha 18 anos. Não parecia rosto nem nada, mas eu consigo identificar meu corpo. Ele informa que amigos mandaram, ele informa que eu mandei, mas eu nunca vi ele na vida. Então, eu não faço ideia como que ele tenha pego essas fotos. Apesar que, próximo da data, meu e-mail já tinha sido um e-mail que eu tenho muito tempo. Ele simplesmente parou, não aceitava mais minha senha. Eu não consegui recuperar esse e-mail meu. Eu não sei se ele entrou no meu dispositivo, não sei. A partir daí, marcava encontros com a proposta de sexo em grupo, com a promessa de que quem participaria seria a vítima, que mordia a isca para o sexo a três, a Débora, que nem sabia de nada e, claro, não compareceria aos encontros, e um amigo dela, que na verdade é o golpista, o homem do outro lado da tela. Quando ele se interessava na vítima, ele falava o seguinte, com o nome de Amanda, falava assim, olha, eu tenho um amigo chamado Rafa, ele passa o número de WhatsApp, e em seguida ele fala, ele tem local, eu conheço ele para a gente fazer o sexo grupal, e ele só recebe mensagem por áudio, porque ele está com o teclado estragado e tudo mais. Então, no ato, como que, na hora que eles estavam marcando o encontro e tudo mais, como que justificaria que a Amanda não estaria naquele local? Fingindo ser a Débora, mas com o nome de Amanda, o autor convencia os homens de que a garota tinha fetiche em chegar no local marcado, já flagrando os dois homens no ato sexual. Para ser mais convincente, as mensagens diziam que ela gostaria de ser abusada sexualmente. A Amanda falava que, quando chegasse no ambiente, gostaria que o apartamento fingisse que era um fetiche, gostaria que, ali no momento, ela fingisse que era dona do apartamento. Entraria de saia, sem roupa íntima, e que gostaria de ver os dois janus, e que ela gostaria que chegasse e já entrasse e fosse abusada, usando a minha imagem, falando isso. Se tem uma característica da internet que pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal é o fato de o usuário conseguir omitir onde ele está. Se, por um lado, isso protege o usuário, por outro, acaba virando terra de ninguém. Com isso, o suspeito acabou conseguindo utilizar quatro aplicativos diferentes de relacionamentos e de encontros para publicar fotos desta vítima, que ela utilizava nas próprias redes sociais, no dia a dia, rotina de casa, academia, trabalho, enfim. Ele se passava por ela para conseguir marcar encontros homossexuais com outros homens. E o que mais machuca essa vítima é o fato de que ele, em nenhum momento, se preocupou em preservar a idoneidade dela. Tive bastante risco, porque eu trabalho como motorista de aplicativo. Se alguém me reconhecesse dentro do meu carro, poderia fazer qualquer coisa comigo. Então, em nenhum momento, ele importou comigo sobre isso. Débora procurou as autoridades e fez boletim de ocorrência na Polícia Militar, na Polícia Civil e Delegacia da Mulher e de Crimes Cibernéticos. Enquanto isso, com a ajuda do amigo que descobriu a farsa, marcou um encontro a três com o criminoso. Desta vez, foi ele quem mordeu a isca. Eu, mais um Mike, que seria um amigo meu, que se não fosse ele eu não tinha conseguido encontrar esse rapaz. Marcamos um encontro com um suposto rapaz que estava utilizando minhas fotos. Só que nisso, o Mike veio conversando, alimentando aquela conversa durante uma semana. Tadinho, ele foi o mais prejudicado, porque ele teve que falar coisas que não é da vontade dele, só para conseguir. Que esse encontro acontecesse. Então, ele conversava falando com a minha foto, com o nome de Amanda. Eles foram ao encontro acompanhados pela polícia. Quando chegou o momento do incrível encontro, fomos com duas viaturas. Da mesma maneira que ele pediu, a Amanda pediu para deixar o portão aberto, o Mike deixou. Só que logo em seguida, a polícia entrou junto com o Mike, ficou na escada, no corredor. E o Mike foi e pediu, entrou no apartamento. O policial ficou à escuta lá de fora. E foi onde a gente conseguiu pegar ele, ficou no fragrante. Só que ele entrou com uma soltura pelo TJMG e agora ele se encontra livre. Mesmo com medo do que possa acontecer, Débora decidiu gravar entrevista para alertar outras possíveis vítimas e incentivar mulheres nesta situação a denunciarem os crimes. Eu gostaria de estar incentivando outras mulheres que passam por isso, a procurar o seu direito, procurar as pessoas corretas, para que possa apoiá-las. Então, é incentivar outras mulheres que possam chegar. E não tenha medo, procura. Procura a polícia, não tenha medo de falar o que está acontecendo. Não tenha medo. Tem fotos minhas rolando. Vai lá. Não tem ninguém melhor para poder te ajudar do que a polícia.